I'm something all! Esta noite é para esquecer precisamente por isso esta música, não se chora os carotos! Eu vejo que as borras nascem! Eu vejo que as borras as borras nascem! Não se achar para ficar mais perto de mim, não me lembra? Ora, eu vejo que as borras nascem! Eu vejo as borras nascem! Eu sei que as borras nascem! Amém. 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 Amém.